Unidave vem fazer para valer Jogo movimentado no estádio de Balneário Camboriú pela sétima rodada da Série B do Catarinense Camboriú e Santa Catarina fizeram um duelo com muitas oportunidades e uma expulsão Logo aos quatro minutos de jogo o time da casa assustou pela primeira vez Depois da cobrança de escanteio, Gladson fez a defesa Foi escanteio e na nova cobrança mais uma vez o goleiro do Santa evitou o gol Logo depois mais uma boa chance do Camboriú que foi para fora Aos dez minutos depois da cobrança de escanteio, Santa teve a chance com Rafa Costa que tentou de cabeça e mandou para fora Aos quinze novo escanteio para o visitante E dessa vez o zagueiro João Anderson apareceu para mandar para a rede de cabeça e abrir o placar 1x0 Santa Aos 24, jogada de uma dupla que tinha acabado de entrar pelo lado do time da casa Richard fez o passe e Jefferson completou para a rede e deixou tudo igual no placar Aos 35, Santa teve mais uma oportunidade nesse lance Aos 37, nesse outro momento, o zagueiro João Anderson levou o cartão amarelo pela falta Na sequência, alegando ter sido ofendido pelo jogador, o árbitro expulsou o camisa 4 Ainda no primeiro tempo, teve esse escanteio que a zaga afastou Depois do intervalo, o time da casa voltou ofensivo com um jogador a mais em campo e assustou de novo aos 11 minutos Gladson fez a defesa No lance seguinte, nesse bate-rebate na área, quase saiu o segundo do time da casa O Santa teve essa chance aos 19, mas Marcão chutou por cima da meta Aos 20 minutos, o chute de longe de Mauro desviou no caminho e quase surpreendeu, mas foi para fora Lucas, aos 34, invadiu a área, fez o giro e chutou por cima em um ótimo ataque do Camboriú Logo depois, nessa boa chegada do Santa, Juninho arriscou o chute e mandou longe do gol de José Carlos Aos 37, mais uma boa chance do time da casa e Gladson fez a defesa mais uma vez O Santa teve boa chance de novo, aos 41, Beto viu o goleiro adiantado e mandou de longe Logo depois, no cruzamento para a área, a zaga tirou, mas quase surpreendeu o goleiro Já nos acréscimos, aos 50, o time da casa teve uma última oportunidade que foi para fora E ficou nisso, Camboriú 1, Santa Catarina também 1, placar final Falta ainda um jogo entre Carlos Renou e Metropolitano amanhã para fechar a rodada O único time que ainda não perdeu no campeonato e agora com 17 pontos, o Santa Catarina mantém a liderança da competição O líder ainda tem uma folga em relação ao segundo colocado, que é o Caravaggio, agora com 13 pontos O Tubarão subiu de quinto para terceiro, chegando aos 11 Com um jogo a menos, o Carlos Renou aparece em quarto, com 9 pontos O Plumenau caiu para a quinta colocação, com 8 pontos O mesmo tanto do Juventus, que saiu da vice-lanterna para a sexta colocação O Camboriú perdeu uma posição e está em sétimo O oitavo é o Metropolitano, que tem 7 pontos e ainda joga amanhã Na zona de rebaixamento estão o Guarani e o Lanterna Atlético Catarinense, ambos com 5 pontos